O prefeito Cláudio José Schulder, o Leitinho, anunciou nesta sexta-feira a implantação da unidade Bem-Estar Animal na cidade. Trata-se de uma espécie de ambulatório de cuidados veterinários voltado ao atendimento de pets de famílias de baixa renda beneficiárias de programas sociais, bem como emergências envolvendo animais acidentados em vias públicas ou bichos silvestres resgatados ou capturados pelas polícias ambientais. O futuro Bem-Estar Animal terá 385 metros quadrados de área construída e um custo estimado em cerca de R$ 1,2 milhão. O novo serviço de saúde vai ser construído em uma área municipal do bairro Recanto do Guarapari. O projeto prevê consultórios, centro cirúrgico, pós-operatório e ambulatório. O projeto arquitetônico da futura unidade Bem-Estar Animal foi elaborado pela equipe técnica da Secretaria de Obras e Planejamento da Prefeitura de Nova Odessa, com o apoio da equipe do setor de zoonoses da Secretaria de Saúde. A próxima etapa, após aprovação e liberação definitiva da implantação do empreendimento habitacional, será detalhar o projeto executivo do prédio e entregá-lo à empreendedora para início das obras que devem durar 90 dias após o início dos trabalhos. Natália Lima, para o Todo Dia News.